Nestes dias cheios de confusão Nestas noites de tristeza e dor Quando toda nação em angústia está Gimindo sem ver solução Desde os dias de Adão consumido Trazendo esperança ao aflito Seu clamor desolviu e o resgate Por Jesus pago foi ser feliz Oh sim, tão feliz, feliz Cada erro que tu cometeste Foi pago pela graça de Deus o Senhor Sei tão feliz, feliz Lá na prisão o ruído surge Tu já ouviste outra vez Mas agora tua cela se abre E Jesus esperando está E apesar de te ver abatido E teus olhos mostrarem temor Vem Jesus com ternura te abraça E diz com amor ser feliz Oh sim, tão feliz, feliz Cada erro que tu cometeste Foi pago pela graça de Deus o Senhor Sei tão feliz, feliz Sei tão feliz, feliz Tu deve ser como um farol na tormenta A brilhar como uma luz de esperança Um abrigo aos desesperados Que da morte em fuga estão Problemas sempre encontrarás Para resolver a vitória No entanto terás Não há enfermidade Não há enfermidade ou luta Que te possa de Deus afastar Oh sim, tão feliz, feliz Cada erro que tu cometeste Foi pago pela graça de Deus o Senhor Foi pago pela graça de Deus o Senhor Sei tão feliz, feliz Sei tão feliz, feliz Oh sim, tão feliz, feliz Cada erro que tu cometeste Foi pago pela graça de Deus o Senhor Foi pago pela graça de Deus o Senhor Sei tão feliz, feliz Amém Amém